O Instituto Penal Antônio Trindade oferece programas de ressocialização aos internos, como o Conhecimento que Liberta, Trabalhando a Liberdade e Terapêutico Carcerário, implantados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária. Pela primeira vez na história do sistema prisional do Amazonas, o IPAT alcança a marca de 100% da sua população carcerária inserida em atividades que proporcionam reintegração social e promovem mudança de vida aos internos. 708 apenados são beneficiados com os serviços. A conquista foi possível em virtude do trabalho da CEAP em criar projetos e desenvolver cursos que atraíssem a atenção e a vontade dos reeducandos em mudar de vida. Além dos cursos profissionalizantes, o IPAT dispõe também de aulas de música e instrumentos aos apenados. Segundo o secretário da CEAP, Coronel Paulo César Gomes, foi uma determinação do governador Wilson Lima para coordenar as unidades prisionais de acordo com a lei, mas também com o trabalho de ressocializar o interno. A ressocialização nada mais é que aplicarmos alguma forma, algum programa de capacitação, de treinamento, de leitura, que fizesse com que o preço se tornasse digno de retornar a sua atividade junto à sociedade. O passado não acreditava no sistema prisional, na dinâmica de trabalho e a possibilidade de retornarem à sociedade como pessoas capacitadas. Hoje ele consegue emprego, lado do lado e de fora, junto à sociedade, com cabeça erguida, pois hoje ele pode dizer, eu sou um profissional do trabalho. Conforme o diretor do IPAT, Tenente Tales Renan, a visão e o conceito de segurança, de que o preso precisa ficar trancado na cela, mudou. Antigamente, a segurança da cadeia era o preso estar preso, trancado na cela, e hoje não. Quanto mais fora da cela ele estiver, mais ocupado ele estiver, mais seguros estaremos. Afinal, ele vai estar ocupando sua mente, vai estar sendo útil e buscando a remissão de sua pena. Aqui no IPAT, na remissão de pena, a gente oferece desde o ensino básico, o ensino regular dele, que é feito pela SEDUC, a gente oferece educação à distância, temos cursos profissionalizantes, temos fábrica de sabão, temos fábrica de artesanato aqui, temos fábrica de chinelo aqui dentro, e todos esses materiais são utilizados pelo sistema penitenciário. Com o conhecimento adquirido na unidade prisional, o reeducando João sonha em montar sua fábrica de produção de material de limpeza. Quando eu sair daqui, eu pretendo montar uma fábrica, já está tudo certo, já estou até fazendo, aproveitando a oportunidade, agradecer a CEAP, estou fazendo um curso de faculdade chamado administração de empresa. Então, ao sair desse projeto, eu pretendo e vou montar a minha empresa. Maria Fernanda Carmin para o Sistema de Comunicação Encontro das Águas.